Amri Peñori Amri Peñori Amri Peñori Amri Peñori Amri Peñori Amri Peñori E quando eu falo tudo é jau E me falo tudo é um jarau E quando eu falo tudo é jau E me falo tudo é um jarau Quando eu falo tudo é jau E me falo tudo é jau E quando eu 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 falo tudo é jau Tchau, tchau